Salva-se quem acredita até o fim. Não se desespere com a dificuldade aparente. Continue a acreditar que você é filho de Deus e viva agradecendo, orando e amando. Com certeza absoluta obterá bom resultado. O mais importante é visualizar a Deus absoluto e onipotente, que nos ama e protege permanentemente. Proceda com otimismo, crendo que já recebeu a graça de Deus. Orar consiste em acreditar que já fomos atendidos por Deus e agir como se já tivéssemos recebido a graça. Por exemplo, se você se prepara para exames, contemple a foto de seu edifício. Imagine-se provado e frequentando. A oração deve ser feita com um realismo acompanhado de ação. O artista plástico pinta quadros porque esse ato lhe proporciona alegria. O músico toca instrumento porque sente satisfação em fazê-lo. A vida é a manifestação artística de todas as atividades. Portanto, expressamos a vida de modo criativo para sentirmos alegria. É dolorosa uma vida sem atividade. Devemos, pois, trabalhar com afim e alegria. Não rejeite o que lhe acontece. Aceite-o com alegria. Quando aceitamos docilmente aquilo que nos acontece, acrescentamos sempre algo positivo à nossa bagagem de experiência. Este é o modo de reconciliar-se com todas as coisas do universo. Se um acontecimento lhe parece prejudicial, porque você o vê apenas através de um determinado prisma. Na vida, nenhuma experiência constitui desperdício. O amor transforma o adversário em amigo. Se você mantiver na mente alguma vontade de prejudicar as outras, surgirá alguém disposto a prejudicá-lo. Se desejar evitar a hostilidade dos outros, precisa tomar iniciativa de reconciliar com todas as coisas do universo. Somente com a sua transformação, o adversário se transformará. Este é o significado da frase de Jesus, Amai os vossos inimigos. Mateus 5, 44 Nunca é bom tempo de espera. Suportar pacientemente é também manifestação de força. Para conseguir esperar até a realização, até o fim, torna-se indispensável algum estímulo, uma espécie de alegria, tal como corre no período de noivado. As pessoas esperam para conhecer a doçura com a lua de mel. Em mim existe coragem infinita. Quem deseja ter coragem, afirme a si mesmo, sou corajoso. Diariamente mentalize as seguintes frases. Sou filho de Deus, portanto sou corajoso. A repetição fará com que grave no subconsciente a convicção de ser realmente corajoso e um dia manifestar-se-á seu eu verdadeiro, que é corajoso. Pare de se justificar e viva para seu desejo. O homem é filho de Deus e, portanto, é dono de liberdade absoluta. Recupere a mente forte de quem assume a total responsabilidade de seus atos, sem jamais culpar os outros. Abandonando todas as justificações, dedique-se exclusivamente a atingir o seu desejo. Nunca é tarde demais. Manifeste força total. Nunca é tarde demais. Deus transcende o tempo, por isso, sempre é hora de nos voltarmos para Deus e receber a sua bênção. Nossa reforma interior inicia-se no momento em que nos voltamos para Deus. Tome suas orações, torne as suas orações cada vez mais elevadas para sintonizar com as ondas emanadas de Deus. Nunca economize palavras de amor. Os homens introvertidos tendem a economizar manifestações de amor às suas respectivas esposas. Todavia, as palavras são a origem das ações. As palavras pensadas, faladas e traduzidas em atos são sementes que produzem frutos. Palavras de amor oferecidas sem parcimônio constituem o segredo para uma rica colheita. Você está nos braços de Deus, em qualquer circunstância. Tudo o que nos rodeia está a nos felicitar. Entoando hinos, podemos ouvi-los com os ouvidos da alma. Deus nos abençoa e nos envolve com seu amor. Jamais, em momento algum, ele deixa de nos proteger. Um bom coração é a maior riqueza. Um bom coração não é aquele que percebe a falta disso ou a falta daquilo. É aquele que descobre algo maravilhoso aqui, uma pessoa esplêndida ali, sempre vendo fartura e perfeição no mundo. É o coração que descobre a riqueza oculta, até agora despercebida. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, Antônio Teixeira. Está tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí também. Muito obrigado. Obrigado.